Deputada Andréia de Jesus, para nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da quarta reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura de 30 de março de 2023. A presidência do deputado Tadeu Martins Leite, às 10 horas e 11 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião, comparece o deputado João Vítor Xavier, terceiro secretário, nas funções do segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior, momento em que faz uso da palavra para discutir o deputado Coronel Sandro, não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que suscitam questões de ordem, os deputados Leléco Pimentel, Arles Santiago, Cássio Soares. Anunciada a discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição de número 71 de 2021, o presidente esclarece que, por ter sido desarquivada, a referida proposta retomou a sua tramitação no estágio em que se encontrava na legislatura passada, ou seja, em fase de discussão em plenário, após o quê? Tendo a matéria sua discussão encerrada. A seguir, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados o substitutivo do governo do Estado, encaminhado por meio de mensagem de número 11.023, que recebeu o número 2, e nos termos do artigo 201, combinada com o parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno, encaminha o substituto com a proposta à comissão especial para apreciar. Anunciada a discussão, em primeiro turno do projeto de lei 358 de 2023, fazem uso da palavra para discutir a matéria o deputado Sargento Rodrigues, Ricardo Campos, Cristiano Silveira, a deputada Bela Gonçalves. Nesse passo, suscitam questões de ordem os deputados Ulisses Gomes, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental, e suposto o presidente, em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Gustavo Aladares, determina que seja feita a chamada para a recomposição do coro. A chamada responde 35 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Na sequência, fazem uso da palavra para discutir a matéria a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Ulisses Gomes, que, no decorrer do seu pronunciamento, suscita a questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Suposto a presidência em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Gustavo Aladares, determina que seja chamada a recomposição de coro. A chamada corresponde a 39 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Ato contínuo, faz uso da palavra para discutir o projeto, o deputado Ulisses Gomes. A seguir, o presidente suspende a reunião por três minutos para entendimento. Reaberto os trabalhos, tem o projeto, a sua discussão encerrada, quando a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas o projeto, o projeto Três Emendas do Governador, encaminhadas por meio de mensagem número 16, de 2023, que receberam os números de 1 a 3. Uma da deputada Maria Clara, que recebeu o número 4. 4 da deputada Ana Paula Siqueira, que receberam os números 5, 9, 10 e 11. Duas do deputado Ulisses Gomes, que receberam o número 6 e 7. Uma do deputado delegado Cristiano Xavier. E uma da delegada Sheila, que recebeu o número 8. Duas da deputada Lohane, que receberam os números 12 e 13. Duas da deputada Andréa de Jesus, que receberam os números 14 e 15. Duas do deputado doutor Jean Freire, que receberam os números 16, 17 e 11. 17, não, 16 e 17. 11 do deputado Cleiton, que receberam os números 18 a 28. Uma do deputado Coronel Henrique, que recebeu o número 24. 13 do sargento Rodrigues, 13 do sargento Rodrigues, que recebeu o número 30, 33, 38, 41, 42, 54 a 57. Uma da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o número 31. Oito da deputada Macaé, que receberam os números 32, 40, 43, 46, 50, 69. Quatro da deputada Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves e Lohane, que recebeu o número 39, 47, 49. Dez do deputado Cristiano da Silveira, Cristiano da Silveira, que receberam os números 51, 53, a 64, 66, a 67. Duas da deputada Bela Gonçalves e da deputada Leléco Pimentel e Luizinho, que receberam os números 58, 59. Uma da deputada Bela Gonçalves e Leninha, e do deputado Leléco e Luizinho, que receberam o número 65. Uma da deputada Marli Ribeiro, que recebeu o número 68. Duas da deputada Delegada Sheila, Marli Ribeiro e Chiara Biondini, que receberam os números 70 e 71. Informa ao plenário que as emendas de número 1 a 3 do governador já foram incorporadas ao parecer da comissão da administração e serão arquivadas. Nos termos do inciso 4º do artigo 180 do regimento interno, deixa de receber as emendas 53 e 66 do deputado Cristiano da Silveira, por serem identificadas respectivamente as emendas número 33 e 55, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno, encaminho as demais emendas com o projeto da comissão de administração pública para parecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 415 de 2023, fazem uso da palavra para discutir a matéria, o deputado Sargento Rodrigues, Cristiano de Silveira, esgotado o prazo destinado a essa reunião, o presidente encerra desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando os deputados e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidente. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Presidente, questão de ordem. Com a palavra do deputado Gustavo Baladares. São quatro inscritos para o grande expediente, um deles, deputado Leleco, se todos os demais concordarem, obviamente o deputado Leleco concorda. Eu estou à procura dos outros três que estão aqui em algum lugar próximo ao plenário, obviamente. Eu não sei se pediria, V. Exª, a suspensão por cinco minutos até que a gente conseguisse uma palavra deles. Então, faça a chamada. Perfeito, deputado Gustavo. Cadê? Aqui, o segundo está aqui, no silêncio. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Abriu mão da sua fala. Com a palavra, deputado Ricardo Campos. Deputado Ricardo Campos. Na sua ausência, com a palavra, deputado Caporezzo. Com a palavra, deputado Caporezzo. E não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciações de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados, conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos, números 835-2023, da Comissão de Segurança Pública, 735-739-831-832-2023, da Comissão de Transportes, 833-2023, da Comissão de Pessoa com Deficiência. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 29 de 3 de 2023 e Comissão de Defesa do Consumidor, reunião ordinária de 30 de 3 de 2023. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito a despacho da presidência, requerimento número 544-2023, deputado Chacota, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4.555-2017, requerimento número 861-2023, da Mesa da Assembleia, solicitando o desarquivamento do projeto de resolução número 182-2022, a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência informa ao plenário que fez retirada da pauta desta reunião a proposta de emenda à Constituição número 71-2021 e o projeto de lei número 358-2023, que foram encaminhadas à Comissão Especial e à Comissão de Administração Pública, respectivamente, para aparecer sobre emendas recebidas na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã. prosseguimento da discussão em primeiro turno do projeto de lei número 415-2023, da Mesa da Assembleia, que fixa o subsídio do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos secretários adjuntos de Estado, nos termos do inciso 21 do artigo 61 da Constituição do Estado. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação. Continua em discussão o projeto. Para discutir com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Ah, enfim, a hipocrisia, né, gente? Zema e o Partido Novo, enquanto candidatos, era o homem que passava cafezinho, gostava de pão de queijo, dizia que atacava privilégios, renunciava salário. Agora, servidor também, para ele, é privilegiado, né? Piso de professor, eu não pago nem pensar. Enfermeiro, então, coitados, vamos combater os privilégios. Era o que dizia Zema. Agora, enquanto governador, no seu segundo mandato, Zema sustenta os seus servidores pagando altíssimos getons. Além dos getons, o governador quer aumentar, para si e para os seus secretários, o salário em 300%. Não é o reajuste inflacionário, é 300%. Isso sem contar os prêmios para os amigos. As terras mineiras nunca foram tão proveitosas para a localiza e para as mineradoras. Salim matar, ri de orelha a orelha, como consultor especial do governo, para fazer renúncias fiscais, renúncias de direitos trabalhistas. Enfim, a hipocrisia do governador de Minas Gerais é escancarada para toda a população mineira ver. Agora, ele faz isso agora. Passadas as eleições, no início dos próximos quatro anos do seu mandato, será que a população mineira, que está sendo submetida a medidas de privatização dos serviços públicos pelas OS, como na reforma administrativa, a uma tentativa de regime de recuperação fiscal, que quer congelar planos de carreira e salários, a desmoralização do servidor público e do serviço público? Será que a população mineira vai se lembrar que Zema aumentou em 300% o salário seu e de seus secretários? Nós não vamos deixar esquecer. Aproveito esse momento também para comunicar que discordo do pagamento do auxílio moradia feito pela Assembleia Legislativa. E como opção política do nosso mandato, nós renunciamos a esse direito, mesmo não tendo imóvel próprio na cidade de Belo Horizonte. A gente considera que, em um país com 7 milhões de famílias sem casa, receber 4.500 de auxílio moradia também não é justo. Está certo. Obrigada. Obrigado, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, neste momento, a deputada Lohana. Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso presidente, na pessoa dele, todos os deputados aqui presentes na tarde de hoje. Boa tarde ao público que nos assiste em casa e a todos os trabalhadores que tornam essa reunião possível no dia de hoje. Gente, subir aqui no plenário para falar de projeto de aumento de salário de governador e da sua trupe é no mínimo cansativo. Eu tenho certeza que a maior parte dos deputados preferia estar discutindo assuntos mais relevantes para os mineiros e para as mineiras. Assuntos, presidente, que talvez tenham a ver com educação pública, assuntos que tenham a ver com as pessoas que estão esperando cirurgias e leitos enquanto os hospitais regionais só aparecem nas propagandas do governo. Assuntos mais relevantes. Mas a mesa da Assembleia, num ato muito gentil, inclusive, atendendo um pedido do governador, protocolou o projeto que coloca os seguintes valores de aumento de salários para governador, vice-secretários. Subsídios mensais do governador são fixados nos seguintes valores, R$ 37.589,96, R$ 39.717,69, R$ 41.845,00 em 2025. Então, a gente vai terminar o mandato do Zema com ele ganhando quase R$ 42.000,00. R$ 41.845,00. É muito dinheiro. É muito dinheiro para o governador que foi eleito com o discurso da simplicidade. Para o governador que, se a gente voltar no tempo e nos vídeos dele de campanha, falava que tinha nove secretarias, que teria nove secretarias. Agora, quer criar secretaria, porque tem que empregar a turma dele que perdeu a eleição e que está procurando emprego. Agora, esse governador que não se compromete com lei de responsabilidade fiscal, que não se compromete com doação de salário, e todo mundo aqui sabe que isso não é obrigação. Nenhum deputado aqui presente tem obrigação de doar seu salário. Se quiser fazê-lo, é legítimo. Ninguém é obrigado a isso. Mas é muito interessante que o Zema, que todos nós sabemos que é um grande empresário, doou com muita facilidade um valor que nós sabemos que é expressivamente menor de R$ 10.000,00, mas agora, que vai terminar o mandato ganhando R$ 42.000,00, não se compromete com a doação. Além disso, tem um ponto muito sério que poucas pessoas estão lembrando, presidente. O governador não se comprometeu com a retirada do getom. Então, nós podemos ter secretários em Minas Gerais ganhando acima do teto do funcionalismo público. É super secretário, secretário ganhando R$ 50.000,00, mais que ministro do STF. E aí, gente, nem tão ao céu, nem tão ao mar, se ao mesmo tempo não é justo que um secretário seja mal remunerado, considerando o nível de responsabilidade do cargo, o nível de entrega da própria vida para o cargo, também não é justo, não faz sentido, do ponto de vista da administração pública, que um secretário de Estado ganhe mais do que um ministro da Suprema Corte brasileira. Por que o governador não se compromete com o fim dos getons? Por que isso não está anexado ao texto? Por que ele não manda isso claramente ou não diz isso publicamente? É porque agora, reeleitos, o que eles querem é o Estado mínimo só para o pobre, é o Estado mínimo só para o povo. Para eles e para a turma deles, o Estado tem que ser grandão para dar para todo mundo se pendurar e para todo mundo ficar de barriga cheia. A gente também precisa falar da situação dos servidores e da hipocrisia, deputada Bia, de quando o governador fala que precisa aumentar salário para garantir os melhores quadros na administração pública, mas ele não está preocupado com como os salários de fome que ele paga hoje fazem com que os servidores, que não querem continuar recebendo tão mal, busquem outras oportunidades, prestem outros concursos e saiam da administração pública. Será que o governador acha que a gente pode abrir mão dos melhores quadros na educação? Que a gente pode abrir mão dos melhores quadros na saúde, quando a gente não paga o piso da enfermagem? Que a gente pode abrir mão dos melhores quadros na segurança pública? Será que os melhores quadros são só aqueles que ele escolheu para serem seus secretários? Eu não acredito nisso. E eu tenho certeza que boa parte de todos vocês também não acreditam. Então, o que a gente precisa falar hoje, gente, é da hipocrisia do governador Romeu Zema e da turma que acompanha ele. E aí é importante a gente dizer que o valor que a rede social tem, sabe, presidente? É que ela lembra tudo. Ela lembra até aquilo que a gente esqueceu. Então, eu trouxe aqui para a gente ouvir, na voz, no jeitinho bem peculiar do nosso governador, uma promessa de campanha. Sempre disse, exemplo vem de cima. E aqui não vai ser diferente. Vou continuar fazendo o que eu faço desde criança, dando o exemplo. Se alguém está passando por uma pior, quem está em cima, quem é o líder, tem de se sacrificar mais, porque assim é que as coisas dão certo. Muito bem. Isso aí, tudo bem. Aí a patota toda bate palma. E quatro anos depois, quem está por baixo está se sacrificando, porque os professores do Estado continuam sem receber o piso. O governador foi até o STF para não pagar piso para a educação. Quatro anos depois, a gente tem servidor dentro de escola ganhando menos que um salário mínimo, presidente. Isso é inconstitucional. Mas quem está por cima não está dando exemplo, não. Quem está por cima quer ganhar 42 mil reais. 42 mil reais. Aí não tem lei de responsabilidade fiscal, aí não tem nada. Então, gente, eu estou aqui para dizer, enquanto o governador Romeu Zema insistir em usar essa carapuça de novo, de quem faz diferença, nós estaremos aqui para mostrar a sua hipocrisia e a sua falta de compromisso com o serviço público e com os trabalhadores mineiros. Só não tem dinheiro para você que é trabalhador. Para o Zema e para a turma dele, tem dinheiro de sobra. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lohana. Com a palavra nesse instante para discutir o projeto, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, à sociedade que acompanha os nossos trabalhos aqui na tarde desta quinta-feira. O projeto de lei 415, de 2023, fixa os subsídios do governador e do vice-governador, dos secretários de Estado e dos secretários de adjunto de Estado, nos termos do inciso 21, do artigo 61 da Constituição do Estado. sobre ele que nós estamos discutindo. Eu tenho um compromisso com a categoria que me elegeu aqui na casa, que toda vez que tiver um projeto de iniciativa do Executivo sobre reajuste salarial, nós faremos o debate, as emendas, e vamos discutir os reajustes. Em 2020, quando teve um projeto de iniciativa do governador sobre reajuste, nós apresentamos emendas em relação à recomposição da inflação para todo o funcionalismo e os reajustes do piso salarial profissional para a educação. Quando, em 2022, o governo enviou um novo projeto à Assembleia, da mesma forma, nós apresentamos uma emenda no projeto para o reajuste do piso salarial profissional nacional. Então, toda vez que o governador enviar projeto de iniciativa dele a esta casa a respeito de recomposição salarial, inflacionária, ou seja, com qualquer argumento, nós disputaremos essa pauta e apresentaremos a emenda. Este projeto de lei, por previsão constitucional, não é de iniciativa do governador. Então, eu não vou, não posso apresentar uma emenda no projeto de iniciativa da mesa da Assembleia. Porque, se eu pudesse, seria fácil nós, parlamentares, resolvermos aquilo que os governadores insistem em não cumprir, que é o mínimo de dignidade aos profissionais do serviço público. Então, existe aí um limite sob risco de enganar as pessoas numa falsa possibilidade de um projeto de mesa da Assembleia, nós tratarmos de recomposição salarial, e, no nosso caso, do piso salarial profissional nacional da educação, por um projeto de iniciativa da mesa diretora. Essa iniciativa, por ser da mesa diretora, nos impede de apresentar emendas que tenham êxito em relação aos reajustes salariais daqueles que há muito tempo estão com salários defasados. Mas eu quero informar à sociedade que eu votarei contra esse projeto de lei 415 por vários motivos. Para que a sociedade possa acompanhar, o projeto propõe, que foi apresentado a pedido do governador, que o subsídio mensal do governador seja fixado em R$ 37.589,96 a partir de 1º de abril de 2023. Então, o governador Romeu Zema passaria, a partir de 1º de abril de 2023, a receber R$ 37.589,96. Um ano depois, quase um ano depois, em 1º de fevereiro de 2024, o governador Romeu Zema passaria a receber R$ 39.717,69. Um ano depois, em 1º de fevereiro de 2025, o governador Romeu Zema receberia R$ 41.845,49. Por sua vez, o vice-governador, a partir de 1º de abril, se esse projeto for aprovado, passa a ter um subsídio de R$ 33.830,96. Quase um ano depois, o vice-governador passaria a ter um subsídio de R$ 35.745,92. Já em 1º de fevereiro de 2025, o subsídio do vice-governador seria de R$ 37.660,94. Os subsídios mensais dos secretários de Estado seriam fixados em 1º de fevereiro de 2025, R$ 34.774,00. Mas agora, em 2023, a partir de 1º de abril, os secretários passariam a receber R$ 31.238,19. Eu vi no argumento de várias pessoas, também tenho os subsídios mensais aqui dos secretários adjuntos, que a partir de 1º de abril deste ano, passariam a receber R$ 28.114,37. E em 1º de fevereiro de 2025, R$ 31.297,18. Além disso, pode acumular até o momento, que a regra do jogo hoje é essa, sem que o governo queira alterar, com jetons por participação em conselhos. Eu quero lembrar que, durante a reforma administrativa de 2017, nós do Bloco Democracia e Luta propusemos, votamos, na proibição de jetons para os secretários de Estado. Se eu não me engano, na época o governador vetou e o veto foi mantido. Então, essa discussão de acumular salário com jetons, nós a fazemos, e o governo, durante todo o seu mandato de 2019 e 2022, ele permaneceu recebendo, e as nossas tentativas de retirar esse jetons, o governo trabalhou contra, de modo a manter, além dos salários que passariam a esses valores, também o recebimento de jetons. Aí eu fui pesquisar, porque várias pessoas estão argumentando que essa discussão sobre o reajuste do salário é justa, porque é uma recomposição da inflação, não sei desde qual ano que não tem nenhuma recomposição do salário, do subsídio, do governador, que seria uma questão de justiça. Aí eu fui buscar o conceito de justiça. As carreiras de Seguridade Social, Ipseng, estão sem reajuste desde 2013. 13. Se nós formos discutir justiça, de recomposição inflacionária e do quanto o poder de compra das pessoas estaria defasado. As carreiras da cultura estão sem um reajuste que recompõe o seu poder de compra desde 2013. As carreiras da saúde estão sem uma recomposição de todo o período inflacionário para recompor o seu poder de compra desde 2013. As carreiras de transportes e obras públicas estão sem reajuste que recompõe o poder de compra do salário integralmente desde 2013. As carreiras de tributação, fiscalização e arrecadação estão sem um reajuste de recomposição de todo o seu poder de compra desde 2013. As carreiras de ciência e tecnologia do Estado estão sem recomposição salarial que resgate o seu poder de compra desde 2013. As carreiras da educação básica, o governador, mesmo tendo recursos, não praticou nenhum dos reajustes do piso salarial profissional nacional de nenhum ano do seu primeiro mandato, se recusa a encaminhar à Assembleia o reajuste de 14,95%, que é o reajuste do piso salarial profissional nacional, e faz da carreira da educação uma das piores carreiras do país. O debate sobre você ter bons profissionais com boa capacidade técnica e, por isso, a necessidade de uma boa remuneração deveria também se aplicar aos trabalhadores das diversas carreiras do serviço público. Hoje, uma professora para receber pelo seu doutorado chega a esperar 20 a 25 anos. Então, não posso querer a competência na cidade administrativa e não se importar com a competência de quem hoje tem um doutorado, mas só vai conseguir receber, ser reconhecida na carreira por esse doutorado daqui a 20 anos, 25 anos, se estiver viva, se não tiver adquirido uma série de doenças inerentes cada vez mais à nossa profissão. Então, há uma grande incoerência e uma grande inconsistência do governo do Estado em querer um reajuste de quase 300% para os seus, em detrimento da completa ausência de uma política de valorização, de atualização salarial, no caso das carreiras específicas. A saúde tem o piso da enfermagem, a educação tem o piso da educação. Nós temos hoje na educação carreiras que ganham, carreira auxiliar de serviço de educação básica, que ganha menos do que um salário mínimo. Então, é impossível votar favoravelmente a este projeto diante da incoerência do governo que não fez durante os seus primeiros quatro anos e até agora, no seu quinto ano, não apresenta nenhuma proposta de valorização, de otimização da carreira, de melhoria da valorização na carreira, mas, para si e para os seus, a justificativa de que quer pessoas competentes, técnicas e tem muito tempo que não tem reajuste, justificaria este projeto de lei. Então, na discussão deste projeto, eu já antecipo o meu posicionamento, que será votar contrariamente a este projeto de lei pelos absurdos da incoerência do governo do Estado entre o que ele quer praticado para si e o que ele pratica para os seus servidores. Precisa nos chamar a atenção hoje ter servidores que recebem menos do que um salário mínimo de remuneração. Eu não estou dizendo de vencimento básico, eu estou dizendo de remuneração. Precisa nos chamar a atenção carreiras inteiras no Estado que estão sem a recomposição do seu poder de compra, da sua condição salarial, desde 2013. Portanto, há 10 anos, há 10 anos estão com basicamente o mesmo salário, sem que a recomposição da inflação, atualização pudesse sequer ser feita. Eu não estou dizendo nem de uma política de valorização, estou dizendo de uma política que recomponha o salário desses servidores que estão há mais de 10 anos sem essa recomposição. Então, colocado o nosso posicionamento, fazendo um alerta para o governo encaminhar suas propostas de reajuste para as categorias do funcionalismo que estão há anos sem a recomposição do seu poder aquisitivo, cobrar o reajuste de 14,95% do piso salarial nacional, o governo hoje não paga nem proporcional, nem integral, não paga de jeito nenhum o piso da educação, que eu devo lembrar, é de nível médio de escolaridade, de 4.420, é um nível médio de escolaridade, o piso, o governo paga para nível superior de escolaridade, 2.350. Você não pode nem comparar 4.400 reais, desculpa, a 2.350, porque não estão para o mesmo nível. O piso salarial da educação nacional, a lei do piso, é para nível médio de escolaridade. E aqui o governo pratica um valor abaixo do piso salarial para nível superior de escolaridade. Então, a situação é gravíssima e seria muito incoerente da nossa parte aceitar um projeto que vai levar o governador em 2025 a receber 41 mil reais sobre a justificativa de que a gente tem que ter os bons técnicos no Estado, enquanto ele sequer remunera uma professora que tem doutorado aqui na rede estadual e paga a um auxiliar de serviços menos de um salário mínimo de remuneração. São essas as minhas considerações no debate, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra para discutir o projeto, deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. É realmente, no mínimo, justo que aconteçam a recomposição desse salário, uma vez que já está congelado desde o ano de 2007. Ou seja, desde 2007, o governador não tem reajuste no seu salário. Então, o que eu não entendo é qual o motivo de uma reação tão histriônica aqui por parte de alguns deputados? Bem, a única coisa que me leva a crer é que realmente a esquerda tem um projeto de poder. Se a pessoa que está governando aumenta o gasto público até o limite do possível, eles não falam nada se é de esquerda. E se é um cara como o Romeu Zema, então, nossa, que absurdo, ele está aumentando o próprio salário. Por que o pessoal que subiu aqui para reclamar desse aumento não falou uma vírgula do fato do Lula ter aumentado em 60% o número dos ministérios em Brasília, que foi de 22 para 37? A carreta furacão para poder comportar todos os amiguinhos da companheirada. E ninguém fala nada. Vocês não têm respaldo moral para criticar o governo Zema. Não sou membro do Partido Novo, mas tenho que fazer essa defesa aqui por uma questão de justiça. Não tem respaldo moral. Na época em que este Estado foi governado pelo seu pior, seu pior governador da história, Fernando Pimentel, eu, na condição de soldado da Polícia Militar, recebi o meu salário atrasado e parcelado. Então, se tiver algum professor assistindo a essa minha fala com problema de amnésia, lembre-se, vocês, na época que o PT estava no governo, recebiam o salário de vocês atrasado e parcelado. Então, se cair no canto da sereia, que são o que alguns parlamentares fazem aqui para tentar ludibriar os professores, podem ter certeza. Tão rápido a esquerda volte ao poder em Minas, coisas que a gente não vai permitir que aconteça, evidentemente, porque estamos aqui para esclarecer os fatos e para falar a verdade, podem ter certeza. A primeira classe a ser punida com atraso do pagamento são os servidores. Por quê? Porque eles precisam financiar os seus planos com o dinheiro de alguém. Com certeza, não será com o deles. Então, é isso. Além do mais, na condição de Policial Militar, eu estou lutando pela recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública desde o ano de 2015, o que dá pouco mais de 35% no valor do reajuste. É, no mínimo, uma questão de coerência ter que apoiar também essa posição do atual governador de fazer essa recomposição que está travada, repito, desde o ano de 2007. Então, não tem nada de absurdo aqui. Só o que eu escutei por parte da esquerda foi realmente hipocrisia. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Caporezzo. Com a palavra, deputado professor Clayton. Com a palavra, deputado professor Clayton para discutir. Na sua ausência, deputado doutor Jean Freire para discutir. Obrigado. 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 Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputadas, deputados aqui presentes, público que nos assiste. Aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Primeiro, deputado Cristiano, hoje nós debatemos importantes projetos aqui que diz respeito à vida de mineiros e de mineiras. Eu chamo importante por causa disso, não que os apoie, porque eu não os apoio. mas que diz respeito à vida de servidores e servidoras. E esses meios de comunicação aqui que nós usamos, a TV Assembleia, eu quero aproveitar e chamar a atenção dos mineiros e das mineiras que aqui hoje se inicia algumas discussões que têm a ver com o seu futuro. com o futuro do seu filho, do seu neto, que têm a ver com o meio ambiente, que têm a ver com a questão da alimentação saudável, deputada Macaé. E tem por volta de 20 dias que esses projetos chegaram aqui nessa casa. nós somos minoria. nosso bloco, nós somos minoria. Eu queria aqui aproveitar e parabenizar aos deputados e deputadas do bloco que essa semana travaram uma luta. A deputada Beatriz apresentou requerimento para que alguns desses projetos fossem retirados de pauta da comissão. Eu apresentei em outra comissão e não teve jeito. Aqui chegaram os projetos. É legítimo que qualquer governo apresente reforma administrativa, apresente, mande o projeto que ele quiser mandar para essa casa. isso é legítimo. Também, como foi dito aqui, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou, recriou e a cada dia, nos primeiros 100 dias de governo, ele deixou bem claro, o deputado Cristiano, que o papel dos primeiros 100 dias era construir o que foi destruído. E assim ele fez e vem fazendo ainda porque foi muita coisa destruída nesse país. Nós não debatemos aqui a questão de legitimidade do governo em encaminhar projetos para essa casa, de reforma administrativa e tantos outros. Nós debatemos a incoerência, como foi colocado aqui por algumas deputadas, deputados do nosso bloco, que tem enfrentado nesses dias, nessa semana, semana passada, em audiências públicas, debates durante oito horas de audiência em comissão para defender os mineiros e mineiras. Não estamos travando aqui uma luta de esquerda contra direita. aliás, nós não queremos eliminar ninguém, não queremos eliminar ninguém. A esquerda vive, o centro vive, a direita vive, nós não queremos eliminar ninguém. O diálogo, o debate, a escuta faz muito bem. O projeto de reforma administrativa que foi tratado aqui anteriormente, ele chegou até em 20 dias. Na época do governo anterior, nosso governo, demorou dois meses de discussão, muitos pontos, inclusive, levantados por nós, que avançamos com os movimentos populares na discussão. Então, eu queria chamar a atenção, primeiro, dos mineiros e mineiras. Nosso bloco, nossa bancada, nós somos, nosso bloco é menoria aqui, mas vocês têm certeza absoluta que é uma minoria que está aqui para defendê-los, para defender o direito dos que mais precisam, o direito dos servidores, das servidoras, defender o meio ambiente, defender a soberania alimentar. Nós estamos aqui cumprindo esse papel, mas eu quero chamar a atenção dos servidores, servidoras, de todas as classes, de todas as áreas, e de você, mineiro e mineira, que talvez não ainda atentou para o que está acontecendo aqui nessa casa. A sua participação pode somar muito, muito, à nossa luta. Há poucos dias atrás, eu e o professor Cleito estava subindo para uma audiência pública, para uma reunião na comissão de administração e um servidor encontrou com a gente, nós perguntamos, já terminou lá? Ele falou assim, ah, vocês perderam, o servidor disse, ele olhou para a gente, nós olhamos para ele, nós? Não é deputado contra deputado. Aí ele, ah, é mesmo, nós perdemos, todos nós, não fomos os deputados do nosso bloco que perdemos, o servidor perdeu, o servidor vem perdendo. Uma parte, deputado Cristiano. Obrigado, deputado, doutor Jean. Eu só queria usar de uma parte, até porque essa matéria eu já discuti no tempo que eu tinha aqui, regimental, mas que o deputado que te antecedeu, doutor Jean, parece que ficou alguns meses fora da Assembleia e hoje chegou para a reunião e precisava falar qualquer coisa, qualquer coisa serve, e acabou, acho que, falando algumas bobagens, na minha opinião. Primeiro que, quando fala da legitimidade do governador aumentar, propor o reajuste do seu salário, ninguém está discutindo isso. O que nós estamos discutindo, e ele utilizou o termo coerência, então vamos cobrar aqui coerência, é quando o governador diz que, enquanto os de cima e enquanto os de baixo não estiverem atendidos suficientemente, os de cima têm que dar exemplo. A deputada Lohana Antsaí colocou aqui o áudio dele, todo mundo ouviu, mas eu acho que o deputado devia estar em outro plano astral, não estava por aqui, não ouviu a fala do próprio governador. Então, a incoerência é isso, gente, coerência é o governador dizer que o servidor só pode ter como recomposição 10% diante de uma inflação acumulada e para ele próprio pode ser 300 paus de percentual de reajuste. O deputado, gente, vamos trabalhar, pensar logicamente, raciocinar logicamente, senão, quem está nos acompanhando, vai falar, mas os caras estão falando que é a mesma coisa. Então, é o seguinte, vamos estabelecer aqui, coerência, é o governador falar que o servidor não pode ganhar mais de 10% de recomposição, que quebra o Estado, mas o salário dele pode aumentar para mais de 42 mil reais. Segundo ponto, se é uma questão de coerência, ele deveria cobrar a coerência do governo que dá um tratamento diferenciado para os seus amigos multimilionários, 1% lá no IPVA, nas locadoras, e cobra 4% do povo, que passa por uma situação difícil. Se é para a gente cobrar essas questões de coerência, já que ele reclama que o governo do presidente Lula aumentou os ministérios, vai votar contra o aumento de criação de secretaria como secretaria de Casa Civil e SECOM, por aí vai. Então, quer dizer, gente, a incoerência não é da nossa parte, a incoerência é daqueles que o parlamentar defende, que assina posse na caneta BIC, matou milhões e milhões no cartão corporativo que ele mesmo condenava quando era candidato a presidente da República, esse que acabou de perder. Incoerência é o cara dizer que assina na caneta BIC e come pão com manteiga no café, mas está aí enrolado, vai ter que depor na Polícia Federal, por escândalo e esquema de joias. As joias. E eu não vi o parlamentar subir para comentar isso, esse tipo de coerência. Então, nós queremos muito fazer o debate com a direita aqui. Queremos muito, muito o debate. Na verdade, a hora que eles estiverem em condição de fazer a discussão conosco, que não seja atacando a mulher, que não seja atacando as minorias, que não seja nessa paixão que merecia um tratamento, talvez tenha que fazer um tratamento porque tem uma obsessão por causa da esquerda, está certo? parece que tem uma obsessão, precisa fazer um tratamento. Na hora que quiser discutir Minas Gerais, os problemas de Minas Gerais, coerências, as questões de governo federal, de governo estadual, pode chamar para o debate que nós topamos. Mas não dá para conversar com quem parece que está em outro plano astral e não sabe o que está acontecendo em Minas Gerais. Obrigado, muito boa a sua colocação, deputado. Só queria, deputado, se eu não me engano, fazer uma correção em relação à caneta, deputado Cristiano, porque me parece que depois a pessoa que você falou, deputado Cristiano, parece que depois também ele tomou raiva da caneta BIC, parece que quando ele ficou sabendo onde era fabricada a caneta BIC, ele tomou raiva da caneta BIC e ele parece que gostava mais da caneta da Arábia Saudita, tanto que pegou para ele. Parece que a caneta que ele queria assinar era essa. Mas, V. Exª, colocou muito bem, inclusive eu estava pensando que era líder de governo, quando foi essa defesa tão... O deputado que me antecedeu aqui pensei que era líder de governo. Então, V. Exª coloca muito bem, não se trata aqui da questão de legitimidade, nós não estamos discutindo isso. Estamos falando de coerência. Fala do governador, há pouco tempo atrás, em reunião com prefeitos, falar sobre o social é muito fácil, pagar é outra coisa. Palavra do governador. Nesse momento, eles não gostam da palavra social. CEDES, eles querem tirar todas as políticas afirmativas, as políticas públicas de dentro da CEDES. Eles não gostam do que diz respeito ao social. Agora, um governo que foi eleito, como muito bem disse o deputado Cristiano, lá atrás, falando que, enquanto não resolvesse a questão do andar de baixo, ele iria, inclusive, doar o salário dele. E falam agora que já fez por mais tempo, que já fez por quatro anos, que era só até pagar o salário em dia. Salário em dia esse que foi pago graças a um alimentar do governo anterior para não pagar a dívida com a União. mas agora o governador parece que, no momento que ele quer 300% de aumento, e talvez por isso ele fez campanha mostrando o três assim, só não mostrou que tinha mais dois zeros à frente, que era o 300% de aumento que ele gostaria. agora ele fala que não sabe se vai doar o salário nesse mandato, que o compromisso era com o primeiro. Quando vem o aumento, ele fala que não sabe se vai doar esse salário. Nós estamos discutindo aqui a questão de coerência, não mérito, a questão de coerência com o que se prega, ao mesmo tempo que se fala em regime de recuperação fiscal. Ao mesmo tempo que se fala, deputada Bela, de congelar salários, de cortar, de cortar concurso de servidores públicos, se propõe esse aumento aqui nessa casa. Então, eu quero, já também adianto, assim como a deputada Beatriz, a minha posição em relação a esse projeto. Nas próximas reuniões, quero debater bastante a questão da reforma, mas quero deixar bem pontuado aqui que a população mineira merece mais respeito. Quando se fala, igual eu ouvi em uma comissão, um deputado governista falar que ele tem legitimidade para isso, o governador tem, porque foi eleito com mais de 56% dos votos, ora, mas se ele não foi eleito com esse discurso, então é estelionato eleitoral. Não é porque foi eleito ele tem legitimidade de fazer as mudanças, apresentar tem, mas o discurso na eleição era outro. Então, eu quero, mais uma vez, reafirmar e solicitar ao governo de Estado que se tenha coerência, que realmente essa frase que ele fala, falar sobre o social é muito fácil, pagar é outra coisa. Ele deveria ter falado isso o ano passado, no momento que ele rodou o Estado solicitando o voto, ele deveria ter deixado isso bem claro para os mineiros. Durante o processo eleitoral, se pousar de bonzinho colocando os três dedinhos é muito fácil, depois é que eu quero ver. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Jean. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do deputado professor Clayton, que recebeu o número 1 e uma do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 2. Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha as emendas com o projeto à mesa da Assembleia para parecer. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia com discussão e votação de pareceres de redação final. Pareceres de redação final do projeto de resolução nº 1140, 2015, do deputado Gustavo Ladares. Em discussão ou parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação ou parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.282, 2021, da deputada Beatriz Serqueira. Em discussão ou projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação ou parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.387, 2021, do deputado Zé Guilherme. Em discussão ou parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação ou parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E parecer de redação final do projeto de lei nº 3.771, 2022, do deputado professor Clayton. Em discussão ou parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação ou parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de terça-feira, dia 4 de abril, às 10h e às 18h, nos termos dos editais de convocação. E para a reunião ordinária, na mesma data, às 14h, com ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18h. Levanta-se a reunião.